A festa da virada só foi possível graças ao apoio da iniciativa privada, que irá bancar as atrações. Em Pontal do Ipiranga, além da tradicional queima de fogos, haverá ainda shows de Fernanda Pádua, Samba Mais e Sambolada. Empresas do setor moveleiro é que irão arcar com os custos da festa. Essa parte dos shows, estou conversando com o pessoal do polo moveleiro para eles nos ajudarem a pagar. Pelo menos nessa virada de ano, no sábado e no domingo. Nas regiões de povoação, nas praias de povoação e de regência, a Samarco está bancando todos os shows. Em regência, na Foz do Rio Doce, a festa está garantida com o trio Fubica, Samba da Vila e Banda Natividade. Já em povoação, é a Banda Ti quem comanda o show da virada. Nas duas vilas, atingidas pelo desastre ambiental provocado pelo rompimento das barragens em Mariana, os custos da festa serão pagos pela Fundação Renova, responsável pelas ações da Samarco na região. Um mutirão de limpeza foi organizado nos balneários e houve também reforço na segurança, com a chegada de policiais que atuam em Colatina e outros municípios da região. A Guarda Civil Municipal de Linhares também promete auxiliar na segurança do turista. A Guarda Civil Municipal de Linhares também promete auxiliar na segurança do turismo.